Quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter? Quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de viver Eu moro aqui tão longe, longe do meu bem querer A saudade me maltrata, a distância faz sofrer Se eu pudesse voar, onde eu ia pousar? Nos braços do meu amor, com quem eu vou me casar Depois de nós dois casados, ninguém vai nos separar Nós vamos se ver feliz, até a morte nos levar E quando chega a tardia, que vejo anoitecer Às vezes choro sozinho, recordando de você À noite vou na cabela, fazer a minha oração Medir a Deus quer e ouça, e faça a nossa união